A noite de magia e encanto começou no bairro Volta Redonda neste sábado, com o Expresso Luz, que levou o Papai Noel. E ele ficou rodeado por crianças, adolescentes e até adultos. Todos viraram crianças e aproveitaram o momento único proporcionado pelo Natal Iluminado de Caxias. Os bairros hoje estão muito felizes com essa inovação de poder contar com um evento como esse, muito bonito, em seu bairro. É alegria, é animação, as crianças estão felizes. Isso é que é o mais importante, é que as crianças ficam felizes. Você pediu alguma coisa para o Papai Noel? Por quê? Uma bicicleta. Já no Centro de Cultura, no palco especial do Natal Iluminado, o público acompanhou o acendimento das luzes, uma apresentação em videomaping com as belas projeções natalinas. Muito se vê, você parece que não está dentro do Maranhão, está em outro estado, né? É uma coisa gratificante, muito bonita. Não tem como você não se emocionar aqui, cara. Teve ainda o espetáculo A Bela e a Fera no Natal, o coral adventista de Caxias. E finalizando com uma grande apresentação do cantor lírico maranhense, Fernando de Carvalho, que interpretou as músicas natalinas, mas também os grandes clássicos da música internacional, com o seu canto suave que transita entre o erudito e o popular. A satisfação de estar aqui, a cada ano eu me impressiono mais, né? Como Caxias está bem cuidada, como essa administração realmente revitalizou a cidade. E esse período de Natal, mais especialmente, a cidade fica linda. Eu acho que não existe no Maranhão uma cidade tão bem decorada, tão com a cara do Natal como Caxias.